Seis horas e treze minutos, na manhã desta segunda-feira, em coletiva de imprensa realizada na Santa Casa de Piuí, a secretária de saúde municipal do município de Piuí, Rosângela Guerra, com o diretor técnico do hospital, doutor Daniel Ribeiro, abordaram a situação das cirurgias eletivas no município. Rosângela revelou que somente neste ano de 2022 já foram realizadas 125 cirurgias. A gente veio aqui para falar sobre as cirurgias eletivas, dando continuidade às nossas cirurgias que a gente iniciou o ano passado. E esse ano com mais força, que a gente tem um investimento maior e a gente agradecer. Eu acho que a gente tem se esforçado muito, tanto a gente, nós, secretaria de saúde, prefeitura, quanto a Santa Casa, nossa parceira, e os nossos recursos, que é as emendas impositivas dos vereadores, agradecer também aos vereadores, que o ano passado já passou para nós as emendas impositivas deles. E esse ano também, a gente inicia agora com essas emendas impositivas. A emenda do MD Madeira, né, que também foi 800 mil reais, que a gente já está fazendo essas cirurgias também. E em relação também ao Valora Minas, né, que é uma política nova de saúde, né, do governo estadual, né, e que a gente tem que estar fazendo essas cirurgias e está dando muito certo, né, doutor Daniel. E eu acho que é isso, né, o ano passado nós fizemos 524 cirurgias, entre elas cirurgias geral, cirurgia ortopédica, cirurgias otorrino, cirurgias ginecológicas, né. E esse ano a gente iniciou também com o pé direito, porque a gente já fez, em dois meses e meio, 125 cirurgias. Bem, o diretor técnico do hospital falou do Valora Minas, um programa do estado de Minas que visa a diminuição da fila das cirurgias eletivas. A gente começou ano passado integrando a produção dessas cirurgias eletivas, né, existe uma demanda reprimida muito grande de cirurgia eletiva que vem de anos em quase todos os municípios, né. E a Secretaria Municipal de Saúde começou a querer desenvolver um trabalho para reduzir essa fila, né. Então a gente tem, nas cirurgias eletivas, a PPI, que é o programa, a PPI, o Valora Minas, e as emendas parlamentares e o consórcio municipal intermunicipal de saúde. Então são quatro programas que visa fortalecer em conjunto a diminuição dessa demanda reprimida de cirurgias. O Valora Minas é um programa que está, que ele começou recentemente, né, uma reestruturação do financiamento da saúde. E dentro do Valora Minas tem uma parte que é responsável pelas cirurgias eletivas, que é que tem um grande gargalo, né. O financiamento do SUS na alta complexidade, ele existe de forma até adequada. O câncer, a hemodiálise, a parte cardiológica. E a parte de média complexidade, ela ainda não foi estruturada muito bem. E agora o Valora Minas está tentando estruturar essas cirurgias de média complexidade. E há um financiamento a mais para poder essas cirurgias serem realizadas. A secretária de saúde, Rosângela Guerra, ela falou sobre o atendimento do consórcio municipal de saúde. Tem também, pessoal, o consórcio municipal de saúde, que hoje é o que a gente trabalha, né, que é o recurso próprio da prefeitura, né. A gente tem um consórcio, esse consórcio já existe desde muitos anos atrás, mas ele passou a ser público em 2017, né. E a gente faz, a gente tem uma... O que você faz, você paga. Então, a gente tem uma programação que a gente trabalha em cima disso, porque não é só cirurgias, né. Nós temos também procedimentos, nós temos consultas, exames complementares, né. E com vários municípios, que no caso, a Santa Casa de Piruí, a Santa Casa de Passos, a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. E médicos, né, que são nossos especialistas, que a gente também tem, no caso, um convênio, né. Como o doutor Daniel também, com a endoscopia aqui dentro da Santa Casa, a colonoscopia, o raio-x, a tomografia, né, a ressonância. Isso tudo que a gente faz, né, no dia a dia de vocês, isso tudo, nós temos uma cota muito pouca, né, que é PPI, no caso, que é SUS. E a outra parte, que é a grande parte, que a gente paga através do recurso próprio da Prefeitura Municipal de Piruí, né. Assim como os outros municípios também, né. A gente divide o custo daquele ali, né, em vários, com vários municípios que são do consórcio. E a prestação de serviço, ela, cada um paga o que faz. Bem, a secretária fez comentários sobre as emendas destinadas à saúde por parte de deputados. Então, é, a gente tem quatro tipos. O ano passado, a gente fez as emendas impositivas. O que que são emendas impositivas? São emendas de recursos que a Câmara repassa para a Prefeitura. 50% dessa emenda, ela tem que ser para a saúde, né, mas não necessariamente para esse finelo. Passa para a saúde, eles quiseram passar esse recurso, né, o ano passado, tanto para exames complementares, quanto para cirurgias eletivas. Esse ano ficou a mesma coisa. Então, assim, tem vereador que pegou todo o recurso dele e passou para a saúde só para cirurgias eletivas. Tem uns que deu para cirurgias eletivas e exames complementares. Isso aí tudo sendo realizado aqui na Santa Casa de Piruí, né. Mas o hospital tem que querer fazer isso também, né. Então, acho que está sendo uma parceria muito legal, assim, tanto, né, o esforço deles em estar fazendo, não só para a Piruí, mas para todos os municípios, porque é a nível de PPI, né, que é a Programação Pactuada Integrada, que os municípios têm com a Santa Casa. E o MD Madeira, né, a emenda parlamentar dele, que nós vamos fazer não só para a Piruí também, mas para toda a região, que é Doresobos, Vaz Bonita, São Roque, Capitólio, Pimenta e Guapé, né. Essas cirurgias, elas são distribuídas, esse valor, e deu uma cota para cada município.